O que é? Anda a bater porta! Você não tem porta na sua casa! Quanta vira de estar a bater... Que bravo! Como vai, irmão? Chegar está bom! Tô a chegar agora! Que louco que você ouviu essa porta ser batida! Sou eu! Estava saindo assim, estava indo para o baile! Estava indo para o baile? Também cheguei e vim cobrar minha dívida! Ah, a sua dívida! Mano, eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Vou te dar o teu dinheiro! Só aguenta lá um pouco! Mais um pouco! Mais um pouco ou mais uma finta para mim? Não é finta! Vou te dar o teu dinheiro! Você sabe! Vou te dar o teu dinheiro! Estou cansado, mano! Quantas vezes você já falou essa palavra Vou te dar! Vou te dar! Nunca me dás! Vou te dar! Vou te dar! Até hoje! Nada! Vou te dar a última semana! Nada! Vou te dar a última semana! Nada! Sempre te dar a última semana! E os últimos dias! Hoje é o último dia mesmo! Hoje estou a falar disso! Estou a esperar alguém também me pagar uma dívida! Eu vou te dar o teu dinheiro! Eu não quero saber se alguém está de dever ou não! O que eu quero é meu dinheiro! Tá? É meu dinheiro! Quando você veio emprestar o dinheiro, emprestaste por bem! Tá? Não foi por mais! Não foi por mais! Até discutir! Não sei o que! Para te dar! Não! Não tem razão! Então eu também vim a levar por bem! Não! Agora não tenho! Logo que eu tenho o teu dinheiro! Vou te dar! Não vou te dar! Nada! Não vou te dar! Eu essas fitas já estou cansado mano! Não! Não! Hoje então eu daqui só saio com o meu dinheiro! Não! Hoje não tenho! Só dela! Só! Uma última semana essa! Boss! Eu vou te dar! Confia lá na minha palavra! Tiado! Do jeito como você me deu! Você estava me dando! Estava me confiando! Eu já não quero confiar em ti! Ouviu? Nem na tua palavra já não quero! Eu só quero o meu dinheiro! Ouviu? Eu só quero o meu dinheiro! Não quero saber de nada! Pode inventar não sei o que! Mano também! Espera! Para falar contigo! Faz! Próxima semana se eu não te dar! Pode fazer o que você quer! Eu vou te dar! Próxima semana não tenho dinheiro! Nada! Estou cansado de ouvir essas coisas! De próxima semana! Amanhã! Chegar outro dia aqui no está! Chegar não sei o que! Saiu daqui a pouco! Hoje estou a chegar! Queres me dar mais finta! Tiado! Finta eu! Não vou fazer isso! Não! 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 Eu esse dinheiro aí que você está com ele! Já programei sair daqui! Compre o carril! Compre o tomate! Para qualquer coisa lá em casa! E você está me falando isso aí! Eu ficar sem comer em casa! Problema de ti! Não! Tu ia do nada! Olha aqui! Só sai com o meu dinheiro! Só sai com o meu dinheiro! Eu não quero saber! Não sei o que! Alguém! Não! Quero meu dinheiro, mano! Você não tem! Eu vou te dar teu dinheiro! Nada! Eu não quero saber! Está bem! Dê lá só 3 dias! Não! Dê lá 3 dias! Não quero! O que eu quero é meu dinheiro! Amor! Não tenho dinheiro! Não tenho dinheiro! Mano! Eu estou a sair desse teu quintal! Estou a sair com o dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Não tens como! Todos os dias não tem! Se você não tem dinheiro, eu ia te dar! Todos os dias! Não pode ter 3 dias! Vou te dar teu dinheiro! Vou te dar teu dinheiro! Tá bom! Quando é que você tem quando eu venho cobrar? Agora também não é pra roubar! Quando é que você tem quando eu venho cobrar? Quero ir pra roubar! Quero ir pra roubar! Isso aí é teu problema! Se você vai roubar! Não tem problema! Eu vou te falar que não tem! Eu vou te falar que não tem! Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar que não tem problema! Você está começando a se exaltar! Todo vizinho aqui deve saber que você vai te dever! Não é se exaltar! Dinheiro é de quê? É dinheiro! Eu disse que não vou te dar! Eu disse que não vou te dar! Eu disse que vou te dar teu dinheiro! Agora você está a gritar por quê? Eu quero esse dinheiro aí! Quando eu te dar dinheiro, você vai gritar pro vizinho que já te deu dinheiro! Quando eu te dar, vai sair aqui no silêncio! Entra também no silêncio e sai no silêncio! Nada, mano! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Que esperta? Eu não quero! Eu quero mais dinheiro! Estás a me dever ou não está? Eu vou te dar na próxima semana! Não quero! Eu quero de hoje! Na próxima semana pode dar a outra pessoa! Eu quero muito dinheiro de hoje! Não! Vai na esquadra! Nada! Eu não vou na esquadra! Vai na esquadra! Dinheiro eu não te dei na esquadra! Tu vai falar que não tem! Eu tenho que falar como? Tá bom! Já que você está prometendo na próxima semana! Na próxima semana eu venho aqui! E se não me dar! Mano! Tu vai te falar, cara! Eu tenho qualquer coisa aí! Enoque! Tudo bem! Como é que é Enoque? Bom! É você! Eu sou teu fã! Sério? Eu sou teu fã! Aí eles falaram que Enoque é fã dele! Uma parte! Uma parte! Você conheceu! Mano! Divida não acaba! Mesmo ser família! Ouviu! Divida não acaba! Enoque quando faz espetáculo! O teu espetáculo cobra quanto? Ui! Cobra muito! Quanto? Entrada! Quanto? Entrada! Nem pau! Então! Você já viu! Descontamos! Pai! Não! Você viu Enoque na minha casa! Enoque não tem nada a ver isso aí! Ah! Depois! Então! Depois! Espera! Enoque! Depois fala a mim! Depois vai me falar! Tu vai falar com pessoa! Tu vai falar com pessoa! Também eu sou pessoa! Também eu sou pessoa! Você é pessoa assim! Mas você é nosso assunto! Acabou! Vim te dar a tua porta! Você está me chateando sempre! Está me chateando! Depois vou querer uma foto com Enoque! Não! Não faz isso! Você fica me chateado! Sabe? Até a senhora fica a pensar que eu sou gatuno! Fica feio! Dá-lhe teu número! Vou fazer a transferência! Você está sem carga! Vou fazer a transferência! Dá-lhe teu nome! Ah! Tu vai lá Enoque! Vai! Então! Hoje é aquele dia mesmo! Eu quero transferir, irmão! Sabe? Você não pode se comportar assim! Tipo, não me conheço! Essa cena de dinheiro! Está difícil para todo mundo! Está na mãe! Está na mãe! Essa cena de dinheiro está difícil para todo mundo! Errado! Errado como? Assim você... Vinha dar dinheiro a ele! Vinha dar para ele! Esse chate é muito! Sabe? Sério! Até uma hora me ligar! Três férias! Três férias! Três férias! Então fala muito! Três férias! Três férias! Oito quatro! É! É a ideia de que eu vou comer frango mesmo! Espera! O que acontecer? É esse nome? Já está aí! Esse chate é Manning, mano! Chate, né? Até minha senhora achava que sou gato! É! Depois vou ligar para o dono e falar que já recebi o dinheiro. O dono o que? Vai, transfere lá também, já tens o dinheiro aí. Isso não tem nada a ver. Mano, estou saindo. Vai, obrigado. Obrigado mesmo. Mano, agora vai, transfere lá. Dinheiro, vocês já tiveram o dinheiro aí. Combinamos, papo. Aqui você deve ser homem, você é pessoa. Nada. É um compromisso. Eu disse, vou te dar daqui a três dias. Você aceitou. Não, não faz isso, mano. Você aceitou, daqui a três dias, três dias não passou. Mano, não faz isso. Dinheiro está aí, já te deram. Agora mesmo, transfere lá. Combinamos como? Na próxima semana. Agora, hoje é a próxima semana. Hoje é a próxima semana. Não é a próxima semana, mas já te deram o dinheiro. Hoje não é a próxima semana. Mano, transfere lá. Transfere lá. Transfere o quê? Mano, transfere lá. Eu não tenho problema contigo. Seu dinheiro foi de transferência ou me deixe na mão? Seu dinheiro foi de transferência ou me deixe na mão? Tá bom, você veio em casa e te der a mão. Só perguntar. Me deu a mão. Espera aí eu levantar e vou te dar na sua casa. Mano, não faz isso, mano. Não sou mano. Não sou mana. Mano, não faz isso. Então, teu dinheiro vai levar na sua casa. É uma dívida firme na sua casa e venho te dar. Na sua casa. Como inoc, vem me dar em casa. Também tem o dinheiro. Venho te dar na sua casa. Mas o que custa transferir agora o dinheiro que você já tem no bolso? Meu telefone não tem carga também. O quê? Não tem carga. Acabou carga. Mas que estava mexendo agora? Assim que falaste, aumentou. Acabou mais carga. A próxima semana não é hoje? Tá bom, tira lá o dinheiro. Para o dinheiro. Tira lá. Para o dinheiro. Vamos lá levantar. Esse dinheiro. Eu estou deitado. Vamos lá levantar. Vamos lá levantar. Eu dormi. Não é dormir, dormir. Vamos lá tirar esse dinheiro aí. Ir tirar. Vamos lá. Vamos. Espera da mãe tipo material de construção? Elétrico? Celulares diversificados e de alta qualidade? Então digo-lhe o seguinte. Na Feprolo Feiragens e Progresso Limitada, você encontra a solução. Somos especializados na venda de material de construção, feiragem, canalização, elétrico, eletrodoméstico, motas, mobiliários, celulares, papelaria, material informático, pneus, produtos de higiene e muito mais. Encontramos localizados em Moçambique, na província de Miasa, na cidade de Lixinga, na Avenida Július Nherere. Para mais informações, entre em contato através dos números 87 39 81 783 ou 85 57 13 402 ou através do nosso endereço eletrônico, lixinga.feprol.com.mz FEPROL, contribuindo para o progresso do país. Venha ver para crer.